A Autoridade de Proteção Civil se divulga a informação sobre desastres naturais e território nacional. Liga-se o canal da Rádio na Televisão Timor-Leste, Empresa Pública, RTT-LEP. A Autoridade de Proteção Civil, segunda-feira, assina o contrato com a Rádio na Televisão Timor-Leste, Empresa Pública, RTT-LEP. Onde divulga a informação sobre desastres naturais que acontece e território nacional. Rafaim assina o contrato. Presidente, Autoridade de Proteção Civil, superintendente e polícia, Ismael da Costa Babu-Ratetem. Divulga a informação sobre desastre natural. Liga-se o RTT-LEP. Onde for conhecimento do cidadão, a Tubele participa ativa e a prevenção dos desastres naturais. Por informação, o cidadão vai ter que dar um conhecimento cidadão e provoca a consciência racia para que ele participa ativamente e a prevenção dos desastres naturais. E nós temos a preparação linear e o desastre rumo, o ensaio atua muito. E em cooperação com o agente de proteção civil ser roto e as linhas ministrais ser roto, e tem a Força Armada, e tem a Polícia, e tem a Média ser roto, o ensaio atua que tabela a resposta de emergência, e devemos uma eficiência eficaz, utiliza recursos nacionais, toma para ir aos desastres naturais. E devemos ver a sua reputura mais. Presidente do Conselho de Administração do RTT-LEP, José Antônio Belo Taraleio Profunda, RTT-LEP, Bele Tulum Proteção Civil e Serviço, Tamba Média e a Papel Ida, Ato Dissemina e Informação, Ralo Socialização, Ralo Educação Cívica para a Sociedade, Quando Abarrisco Desastres Naturais. O líder RTT-LEP, Nemos, argumenta, e Há Fulankira Clube, Proteção Civil, assina ou na Memorão do Entendimento do RTT-LEP. O Rhin assina o contrato onde realiza a ação do Bela Serviço Rambutu, com o Rhin. João Aníbal, Júlio Farel, com o RTT-LEP. Oi, todos os espectadores, vocês têm a informação atual e não estão atuais. Se inscreva-se no botão de notificação, ou se for comentário, não faz tudo para me deixá-lo.